o sal família bom dia hoje dia 11 do 6 de 2022 sábado comprometido voltar aqui fazendo a aposta aqui no dia de hoje entendeu galera então desde já peço a vocês que se inscreva no canal de seu like que é muito importante principalmente deixar o like para que o vídeo pode chegar aí pra vocês a casa de aposta que eu tô fazendo a aposta é na betpix três meses entendeu a casa de aposta nova entendeu aí não vai fazer a aposta aqui os principais jogos de hoje eu já se vim que é do dia futebol e como é que o site está entendeu e hoje tem corinthians e juventude 4 mil ou para vitória do corinthians eu não vou por corinthians em paro vou pôr na vitória do couro a mesma coisa da atlético mineira perdeu fluminense também vou pôr vitória do fluminense o que eu vi que a red bull bragantino e cuiabá aqui está difícil em red bull bragantino e cuiabá é complicado vou colocar aqui é fui abaixo do caso contra red bull bragantino e julguei tem cara de empate vou pular ele aqui eu vou colocar a vitória do flamengo empate que o flamengo aí tá precisando ganhar trocou de tempo do rival e vamos usar agora vou pôr vitória do flamengo empate devolve a aposta e deixe seu like aí galera que é muito importante entendeu vou voltar aqui os outros jogos que eu posso fazer aqui brusque tuan série b também galera crb e vilanova é complicada crb p2 cruzei de 2 a z a ponte preta londrina e aqui eu vou apostar na vitória da ponte preta na área e o empate devolve a aposta que é melhor empate devolve a aposta isso mesmo e vamos ver que os outros jogos fazem um bilhete que vou apostar cinco reais vou ouvir quantos que vai dar e deu galera crb o povo vitória do crb o empate devolve a aposta e b precisando ganhar entendeu perdeu o último jogo cruzei 2 a 0 cruzei numa boa fase por crb o empate devolve a aposta se inscreva no canal e galera brasil curioso desse online que eles que não se esquecem a aposta aí de sábado dia 11 do 6 de 2022 operário e baía e aqui eu vou pôr o empate ou devolve a vitória do baía baía tá disputando aí passou de parceria entendeu o joguinho bom hoje em galéia a fazer o mínimo aí para errar entendeu a gente vai ver aqui mais alguns jogos bom e que pode postar séries se séries se não o séries cito suave ou apostar no séries se não o campeonato feminino também viu galera hoje o corinthias e flamengo e é joguinhos em bom viu eu vou postar só nisso aí na seleção que também tem um jogo aqui do puyabá de mato grosso e red bull bragantino só que esse aqui eu não sei qual que eu aposto aqui e é complicado viu não vou apostar nesse jogo aqui eu vou ver aqui agora da seleções que vai jogar hoje aí galera os jogos da seleções aqui hoje eu vou ver aqui é que eu não sei se não é que é complicado achar que é complicado não entenda errado aqui ó é 20 do dia futebol se não é que é complicado achar que é complicado não entenda errado aqui ó é 20 do dia futebol se tem 184 jogos mas tá lá no final do vídeo de base de que entendeu e está aqui no final que a primeira vem os jogos do brasil é isso mesmo o que é o brasileiro série de o brasileiro tem muito jogo é isso mesmo clubes internacionais o poder se os jogos amistosos internacional hoje tem uruguai e panamá véi que eu vou pôr mais de dois gols o país de 1.5 mesmo assim tá pagando barato eu vou voltar aqui e eu ganho e ruim vão pra apostar não pode dar uma mão na aposta não se não por causa de um jogo você perde que eu vou fazer ela aqui com vários jogos entendeu equador e cabo verde cabo verde será que é africano eu acho que é isso mesmo só que o equador vai jogar em casa né galera vou pôr vitória do equador país de galhos e bélgica vou pôr bélgica o empate devolve a aposta vou apostar cinco reais vou ver quantos que vai dar já tem nove jogos e selecionado e como que vocês podem ver aqui galera onde que tá certo aqui vocês podem ver entendeu vamos lá nos outros nos outros jogos aí o que é das nações da uefa eu vi passei a holanda e polônia vou pôr vitória da holanda Inglaterra Itália que jogão hein galera vou pôr vitória da Inglaterra o empate devolve a aposta porque Itália tá precisando ganhar vou ver o próximo jogo aqui vou escolher muito na deixa eu ver aqui galera país de galhos e bélgica Inglaterra Alemanha Hungria vitória da Alemanha com certeza Irlanda Escócia jogão é isso aí vou apostar só nesses aqui lembrando aqui galera que eu vou tirar esse jogo aqui que é muito difícil Inglaterra Itália vou tirar essa aposta aqui 158 vou colocar aqui 5 reais vou ver quantos que vai dar 790 reais aí galera tá dando 790 reais na aposta de hoje entendeu com 10 bilhetes lá se eu não me engano 11 bilhetes no caso né galera deixa eu ver se tirou é isso que eu não tirou por 5 reais ok aí galera ó aqui tá menos a aposta aqui ó coloquei vitória do Corinthians joga em casa contra Juventude coloquei vitória do Atlético Mineiro joga em casa contra o Santos coloquei vitória do Fluminense joga em casa contra o Atlético Goianiense coloquei vitória do Flamengo empate devolve a aposta coloquei vitória da Ponte Preta empate devolve a aposta contra o Londrina coloquei vitória do CRB de Alagoas contra o Vila Nova o empate devolve a aposta aqui vitória do Bahia o empate devolve a aposta Bahia jogando fora contra o Piranha mas vou votar na vitória do Bahia o empate devolve a aposta aqui eu coloquei vitória do Equador contra a seleção de Cabo Verde Equador é melhor aqui eu coloquei vitória da Bélgica com o empate devolve a aposta vitória da Holanda contra a Polônia e a última aqui galera eu coloquei vitória da Alemanha fora eu tô em dúvida dessa aqui do Equador aqui ó se for cabo verde seleção africana é uma seleção muito bom de bola então vou tirar aqui se inscreva no canal e deixe seu like galera hoje é essa aposta aí de hoje entendeu e aí e aí e aí Pronto, bilhete aí adicionado Agora só ainda está em histórico Vou mostrar pra vocês aqui galera, o tanto que eu posso lucrar com 5 reais Nesses jogos aí que é capaz de dar, de dar bom hein galera Vê meu bilhete Vem galera, tem como imprimir E aí tal Aqui tal, postei 5 reais E o valor que eu posso ganhar é 519 reais Se inscreva no canal e deixe seu like aí galera Tamo junto